Essa graça não nos deixa desanimar, não nos deixa desistir, essa graça é abundante, é super abundante na minha e na sua vida, creia nisso, Jesus não desistiu de você e jamais desistirá, porque Ele te ama. Eu andava tendo o vale da morte, Jesus não desistiu de mim, me estendeu, Sua mão me levantou, deu-me esperança. Hoje posso cantar e dizer como é bom sentir o Seu amor. Sua mão está sobre mim, Sua paz acalma meu coração. Jesus está comigo, Ele não me deixa, Seu amor me protege, me levanta. Todos os dias Ele está comigo, Ele prometeu, Sua graça não me deixa desistir, Seu amor faz-me novo todos os dias. Eu andava tendo o vale da morte, Jesus não desistiu de mim, Me estendeu, Sua mão me levantou, deu-me esperança. Hoje posso cantar e dizer como é bom sentir o Seu amor. Sua mão está sobre mim, Sua paz acalma meu coração. Jesus está comigo, Ele não me deixa, Seu amor me protege, me levanta. Todos os dias Ele está comigo, Ele prometeu, Sua graça não me deixa desistir, Seu amor faz-me novo todos os dias. Hoje posso cantar e dizer como é bom sentir o Seu amor. Sua mão está sobre mim, Sua paz acalma meu coração. Jesus está comigo, Ele não me deixa, Seu amor me protege, me levanta. Todos os dias Ele está comigo, Ele prometeu, Sua graça não me deixa desistir. Seu amor faz-me novo todos os dias. 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 Obrigado.